Música Ninguém sabe explicar esses roteiros como é que ficou essa espera O vulcão que vomita da quadela nem como vem os grandes nevoeiros E pra fora todos os homens primeiro que tiveram a maior capacidade Se um nasce pra ser doutor frate, outro nasce pra ser um cego e um mudo Que entre o céu e a terra existe tudo, só não há que criezo da terra Música Nesse solo que tem temperatura, que é só é providiente pra frente Porém quem do outro é diferente e aparece um poder outra figura Quando tem dez mil metros de altura vem logo turbulência e tem espaço A nuvem tem tanta densidade que um homem não vê no seu escudo E entre o céu e a terra existe tudo, só não há que criezo da metade Ninguém sabe explicar dessa maneira, nem o sábio ou mesmo o tabaré Onde fica nosso primeiro céu e a camada é perfeita de poeira Onde é que se encontra a janela, outro vento ou mesmo a tempestade No inverno eu fico à vontade, mas se vindo a seca é que eu me mudo Que entre o céu e a terra existe tudo, só não há que criezo da metade Quando um homem subir três polegadas e está no país e de distrito Quem quiser penetrar no infinito, ele vai penetrar com as camadas Umas quentes e outras congeladas, tem de fogo e tem de eletricidade E por tão reina tanta frialdade que eu sendo gripado Não tem um mundo que entre o céu e a terra existe tudo, só não há que criezo da metade Se o homem tentar ter a certeza como foi o começo desse mundo Tu vai notar que o oceano é fundo, que a água é quem faz a correnteza Que a flora é quem tem muita beleza e que o vento é quem tem velocidade Que a água é quem forma a tempestade, que a rama é quem tem folha e pelude Que a água é quem tem folha e que o vento é quem tem folha e que o vento é quem tem folha Os espaços são tão aureolados através de metal, ouro e cometas E também os satélites de planetas luminosos e os iluminados Os metal, ouro, são tão fragmentados que se perdem em toda a imensidade E nos raios tem eletricidade que passando por perto eu não viajudo Eu conheço o céu e a terra e diga que tudo só não há que criezo da metade Quem tentar colocar em um caderno eu acho que seja muito bobo Pra saber a espécie desse globo como é o verão e o inverno Toda glória que tem o pai eterno, todo tempo o princípio da idade Que a chuva não tem velocidade, que o pingo não desce num canudo Obrigado. Tu verso a felicidade, pois hoje baixou pra si. Nunca eu nem vi tão poeta, tão cantador, nunca vi. Ou você tá se mostrando porque viu com o Nelson aí. Quando eu lhe conheci, já vinha os mesmos valores. Que sempre fui conhecido no meio dos cantadores. Você sabe que eu cantando no velho vai julgador. E hoje recebe os favores do profeta de Belém. Que se eu faço um verso bom, outro melhor você tem. Eu vou mudar de cadeira que é pra ver esse canto bem. Se você não quer ninguém trilhando no seu caminho. Não quer ver outro poeta sempre se inspirar no filho. Mande matar todos hoje e fique cantando. Isso, Cristo! Eu notei que um amiguinho hoje subiu no de espera. Que há seis vezes você não tinha tipo de fera. Ou então voltou de ouvida, mas canta todo o que é. O clima que me tempera não tem aquela frieza. Mesmo encontrei outro mundo, panorama e mais beleza. Que aonde o erro havia, eu encontrei a certeza. Não me faz essa surpresa então de dizer assim. Que eu desejo que o colega cante fogo, toque rio e cor. Eu apenas disse assim, brigando com meu irmão. Que eu fico é muito feliz quando tem inspiração. Que o que agreda nos versos vai crescer no nosso pão. E encerro em pé se baiano quando escuta com talento. É prova de educação e humildade e pensamento. Que eu só não paro a viola se não der o passamento. Mas é que o seu pensamento sempre foi de outra igualdade. Que posso ir filosofia e que tem muita agilidade. Que eu pelejo e não posso fazer o mesmo a metade. Se me der personalidade esse tudo é todo meu. De saber se o meu guerreiro já ganhou ou se perdeu. Ou se o companheiro canta muito melhor do que eu. Tchau.